Oi, gente! Bom, hoje eu vou contar pra vocês 10 motivos pelos quais eu amo Barcelona e no final do vídeo eu vou contar uma novidade pra vocês, então fiquem ligados! Bom, o primeiro item dessa lista tem que ser a arquitetura, né? Barcelona é o destino ideal para os amantes de arquitetura, a cidade é um verdadeiro museu a céu aberto, então isso significa que você não precisa pagar nada para admirar a beleza da cidade. E as obras de Gaudí, como a Sagrada Família, a Pedreira e o Parque Igual, são sim os destinos mais procurados e mais famosos, mas se engana quem pensa que Barcelona só se resume ao trabalho de Gaudí. A aceitação à modernidade é uma característica não só de Barcelona, mas da Espanha como um todo, então, assim como a maioria das cidades europeias, Barcelona tem a sua parte antiga, né? Como o misterioso bairro gótico da cidade, mas também tem edifícios hipermodernos e esculturas contemporâneas convivendo lado a lado. E essa aceitação à modernidade é uma das coisas que eu mais gosto da Espanha, porque as cidades espanholas, elas não parecem estar paradas no tempo, como o que acontece com outras cidades europeias de outros países. Barcelona é um dos melhores exemplos de urbanidade bem feita, né? A cidade valoriza e muito a mobilidade das pessoas, então, além das belas avenidas e ruas que se cruzam em esquinas chanfradas, a cidade tem inúmeros parques e ciclovias que a tornam uma das cidades mais amigáveis aos ciclistas. Bom, assim como o Rio de Janeiro, Barcelona é uma das poucas metrópoles mundiais que também tem o privilégio de serem belos destinos de praia, né? E, além disso, por estar localizada no nordeste da Península Ibérica de frente para o Mar Mediterrâneo, a cidade também conta com um clima ameno na maior parte do ano. Uma coisa muito interessante sobre a Espanha é que as identidades regionais são muito fortes, né? Principalmente as identidades da Catalunha e do País Basco. E no caso de Barcelona, né? E da Catalunha em geral, um elemento fundamental dessa cultura regional é a língua, né? É o catalão. Então, quando você vai pra Barcelona, você ainda escuta muita gente falando catalão por toda a cidade. E, além disso, existem canais de televisão, estações de rádio em Catalunha e também eventos culturais durante todo o ano, como os famosos castelos, né? Que são aquelas torres humanas. Então, a cultura regional é de se admirar que ainda seja tão forte na Catalunha. Não é que tanta gente famosa tenha nascido em Barcelona, né? Como o pintor Miró, que nasceu na cidade. Mas as cidades banjam uma lista incrível de residentes ilustres, né? E alguns desses residentes ilustres que moraram em Barcelona e que também, muitas vezes, deixaram sua marca na cidade foram o Picasso, Salvador Dalí e, of course, claro, o Gaudí. Gente, como não amar uma cidade espanhola que não só proibiu as touradas, mas também transformou a sua Plaza de Toros, que é o lugar onde eles fazem as touradas, em um shopping com restaurantes super legais no terraço. Outro motivo pra amar Barcelona é, claro, o Barça, né? O Barça definitivamente sabe deixar os seus torcedores felizes. O Barça coleciona recordes incríveis, como, por exemplo, o time que mais ganhou campeonatos europeus, o time que mais jogou em finais de campeonatos europeus e também o time com maior número de gols em uma única temporada. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se você já esteve em Barcelona, deixa um comentário aqui embaixo falando das coisas que você gostou da cidade. Se você ainda não esteve, eu espero que você esteja encorajado a visitá-la, porque realmente é uma cidade que vale muito, muito a pena visitar. E a novidade que eu queria contar pra vocês é que nos próximos meses eu vou estar morando em Barcelona. Então, se vocês tiverem sugestões de vídeos ou perguntas sobre a cultura espanhola ou sobre Barcelona, ou qualquer coisa que vocês queiram ver da cidade, deixe um comentário aqui embaixo com as sugestões de vocês. Então, espero que vocês continuem me acompanhando aqui no canal nos próximos meses, que vai ter conteúdo bem legal e diferente, né? E, se gostaram do vídeo, não se esqueçam da curtida, do comentário. E também, se ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo, porque vai ter muito vídeo legal nos próximos meses. Então, eu vejo vocês provavelmente já de Barcelona na semana que vem. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto